Fala pessoal, hoje é mais um dia que vocês adoram, gravação do Dicas Práticas, aqui com o meu camarada, o nosso grande Alan Faleiros, beleza? E vamos falar com um problema que afeta muita gente, que é a dor na lombar, dor nas costas, a famosa hérnia de disco. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer. Vamos trazer exercícios de fortalecimento, exercícios de alongamento, exercícios de mobilidade e uma dica essa de aplicação na cervical de quinesio tape. Então fica com a gente até o final do vídeo que tem muita dica legal. E lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, segue a gente no Spotify e nas redes sociais, E confere na descrição desse vídeo que tem um presente para vocês aqui, parada bacana. Vamos botar lá um PDF com as principais dicas que a gente vai trazer aqui para você, beleza? Alan, explica para a gente um pouquinho sobre o que é a famosa hérnia de disco, meu amigo. A gente tem um vídeo já falando um pouquinho da hérnia de disco e lá a gente usa, porquê não basta aqui, né? Lá a gente tem um podcast inteiro sobre a hérnia de disco. Mas aqui a gente vai te trazer algumas dicas práticas de como tratar as dores na sua coluna e saber identificar se você tem ou não uma hérnia de disco antes que você procure um exame mais aprofundado. Então é um sinal de alerta para que você possa procurar uma ajuda específica para isso. Hérnia de disco é o disco paravertebral. A gente tem entre as vértebras, a gente tem um disco que faz o amortecimento entre os dois ossos, as duas vértebras. Então em toda a extensão da nossa coluna, entre um disco e outro, entre uma vértebra e outra, a gente tem esse disco. Esse disco tem uma característica mais gelatinosa, ela é mais fechadinha, então ele não deixa, ele faz como se fosse uma mofadinha entre as duas vértebras. Mas por algumas sobrecargas, por alguns movimentos repetitivos, alguns movimentos errados, esse espaço entre as duas vértebras vão diminuindo. E conforme ele vai diminuindo, ele vai pressionando essa mofadinha que é o disco paravertebral. E aí em algum momento ele pode herniar, ele pode fazer uma bexiguinha do lado. E aí isso aí é o que a gente chama de hérnia de disco. E aí ela pode gerar dor, ela pode cobrir muita medula, ela pode trazer uma disfunção de mobilidade para você justamente pelo quadro da dor. Então isso vai atrapalhar a sua rotina diária, o seu esporte, seja lá o que você faz na sua rotina diária. Beleza, então vamos embora para as dicas práticas, exercício de fortalecimento com pera-band paravertebral. Bora! Bom, então esse é o primeiro exercício para fortalecimento dos músculos paravertebrais, os músculos que fazem a estabilização na nossa coluna. Então reparem que o André está com a tera-band aqui embaixo, algum elástico, alguma coisa que vai fazer uma tração. Dessa forma, ele vai prender lá no pé, segurar com a mão, aí essa distância tem que estar bem tracionada, então como ele está reajustando ali com o quadril bem flexionado, ele faz a extensão da coluna. Lembrando que ele não precisa passar muito da linha média do corpo, repare que ele estabiliza aqui, está vendo? Isso daqui faz com que você não sobrecarregue a sua coluna, isso, não pode fazer isso, senão você vai comprimir mais ainda os discos paravertebrais, então isso não é interessante fazer. O jeito que ele está fazendo está certinho. Faz 10 repetições, descansa um pouquinho, faz mais 10, descansa um pouquinho, faz mais 10. São 3 vezes de 10. Se você sente alguma dor na coluna e isso te incomoda na tua prática diária, no teu dia a dia, eu vou te ensinar dois exercícios que vai te aliviar as dores na coluna. Um deles é aqui, sentado, com uma perna cruzada embaixo, a outra nessa posição. A ideia é que você junte o teu joelho no ombro, então você vai fazer a força para aproximar os dois. Isso vai alongar os músculos posteriores ao teu quadril, fazendo com que a tua sacral posicione de uma forma melhor e isso vai te aliviar as dores na coluna. Então, faça esse exercício. O outro exercício, para que você ganhe um pouco mais de mobilidade, mas também tracione bem os teus músculos paravertebrais e lombares, vai rodar o quadril contralateral à posição que você colocou o teu pé. Então, o teu pé vai para um lado, o teu ombro vai para o outro. Isso. Esse braço dele, repara que está bem posicionado aqui em frente ao joelho, então esse braço ainda vai tracionar o joelho para lá, enquanto a outra mão vai levar o teu corpo para lá. Gostoso, hein? É bom. Esse exercício é muito bom, vai aliviar muito a tensão da tua coluna lombar. Nossa, delícia. Não esqueça de fazer por os dois lados. Ah, é sempre bom, né? Esse é a melhor parte dos treinos. A melhor parte dos treinos é os alongamentos. Nossa. É bom demais. Bom, agora a gente vai mostrar um alongamento, tá? Então, todo esse exercício vai te trazer um alongamento dos músculos que fazem a estabilização da coluna. E aí a gente vai mostrar para vocês agora. Sentados com o quadril flexionado, então é importante que você respire fundo, solta o ar, quando soltar o ar coloca o queixo no peito, e enrole o quadril, o abdômen, desculpa, e vai buscar o calcanhar lá embaixo. Isso. E agora volta. Puxando o ar, solta o ar, enrola. Isso. E vai lá buscar o pé de novo. Segura por três segundos e volta. Isso. Enrola de novo. Isso. Pode ser feito por dez vezes, tá? Então você faz o exercício dez vezes, descansa um pouquinho, faz mais dez, e por assim, três vezes de dez. A ideia é que você busque sempre o queixo lá no peito, enrolar mesmo o abdômen, tá? Nem é tão importante que você alcance os teus pés, mas o importante é que você flexione bem o quadril na hora de fazer o exercício. Agora a gente vai mostrar pra vocês o exercício de mobilidade. Pra esse exercício de mobilidade, a tua coluna, ela vai alongar, né? Todos os músculos ao redor ali, eles vão alongar, mas também a gente vai fazer a rotação entre uma vértebra e outra. Então, pra esse exercício, a gente vai mostrar duas opções pra vocês que são duas variáveis, tá? Então, com os braços lá esticados na frente, isso. Ele vai respirar fundo, soltar o ar, e na hora de rodar o quadril ele vai colocar lá embaixo, certo? E volta de novo, respira fundo, solta o ar, e vai lá de novo, lá pra frente. Repare que dentro desse exercício, pode continuar fazendo. Repare que dentro desse exercício, ele vai fazer a rotação do quadril, mas também vai fazer um certo alongamento. Pra ficar um pouco mais alongado, ele vai não trazer o braço aqui do lado do corpo, ó. Aqui do lado do corpo, mas ele vai levar lá pra frente, ó. Lá pra frente, isso. E roda um pouco, isso. Uma forma de fazer isso mais fácil é descer o cotovelo no chão. Isso. E volta. Isso. Rodou lá pra frente, desceu o cotovelo no chão. Isso. E volta. Isso aí. Uma outra variável desse exercício, pra trazer um pouco mais de alongamento, é com os dois braços atrás, as duas mãos atrás da cabeça, isso. Puxa fundo o ar. Isso. Desce, soltou o ar e rodou, colocou o cotovelo no joelho. Isso. De novo. Isso. A mesma coisa. São três... Três... A mesma coisa. São dez repetições de três séries. Um. É bom. É, melhor gostoso. É gostoso. Esse que gira aqui. É bom. Mostra mais na frente. Agora a gente vai mostrar uma aplicação de bandagem na região lombar para fazer o relaxamento da musculatura para a vertebral. Aqui na lombar, a gente vai colocar dos dois lados, certo? Então, a gente coloca a distal para a proximal, bem na região lateral aqui das vértebras, a gente vai tracionar até 50% e faz a ancoragem lá em cima de novo, assim como a gente fez a ancoragem embaixo também. Do outro lado, a mesma coisa. Então, aplicação aqui distal, tração de 50%. A musculatura para a vertebral, então, está aplicada a bandagem para relaxamento dessa região. Lembra que a gente falou para vocês que a aórtice é extremamente importante também na sua prática laboral? A gente vai mostrar para vocês aqui na FisioVital como a utilização da aórtice é extremamente importante para que você faça o seu trabalho com qualidade, mas também sem se machucar. Olha como a FisioVital se preocupa com os funcionários. Olha o chassi do grilo ali, olha lá. Repara que ele está colocando as caixas, as caixas têm um peso. Então, se ele ficar fazendo aquele agachamento o dia todo e de forma errada, isso vai sobrecarregar a articulação da lombar dele. Veja bem como ele está fazendo lá. A aórtice faz a estabilização da região lombar dele, não vai sobrecarregar a articulação e também não vai fazer a fadiga muscular daquela forma com que ele lesione e comprometa a prática laboral dele e ele volta embora para casa com dor. Então, é extremamente importante você fazer a utilização da aórtice se você pratica alguma atividade parecida com essa dentro da sua prática laboral. Faz o joinha agora. Beleza, rapaziada. Vocês curtiram demais esse conteúdo que a gente trouxe sobre a aórtice aqui para vocês. A parte do trabalho, a parte para quem pratica exercício físico, importante demais, demais, demais a aplicação de kinésio. Incrível. O cara sabe muito. Conta um pouquinho para a gente. Não esqueça que a aórtice é um auxiliador. Então, ela auxilia os seus movimentos. É importante que você siga as nossas dicas para estabilizar bem a sua coluna, trabalhar bem o alongamento e mobilidade e a aórtice vai fazer um trabalho auxiliar para diminuir a sobrecarga sobre a sua região lombar. Então, essa aórtice é extremamente importante você aprender a usá-la e seguir as nossas dicas, claro. Segue. Só segue a gente sem medo. E lembrando, falando em seguir, segue a gente lá no Instagram, arroba físicovital.esportes, arroba alanfaleiros. Aqui, se você curte, se chegou até aqui e não curtiu o vídeo, está de sacanagem. Está de sacanagem. Porra, curte aqui o vídeo. Se inscreve aqui no canal que a gente está sempre trazendo conteúdos maravilhosos sobre as dicas práticas, sobre vários tipos de dor, como prevenir, muito conteúdo para fisioterapia, muito conteúdo para você que é atleta amador ou entusiasta do esporte. Então, não fique de bobeira, participe, deixe aqui seus comentários. E lembrando, a gente tem um conteúdo incrível sobre dor nas costas, sobre hérnia de disco, um podcast que a gente gravou, está fantástico, e tem um PDF gratuito para você baixar. O link está aqui embaixo, beleza? E segue também lá, loja, você que sabe os melhores produtos de fisioterapia, loja.fisiovital.com.br. A hora do merchan, tio! É isso aí! Não esqueçam de deixar os comentários, trazer o caso de vocês para a gente, que a gente faz um vídeo discutindo ele para vocês, esclarecendo, claro, sempre as dúvidas de vocês. Estamos aqui. É isso aí. Estamos aqui para isso, meu querido. Então, até a próxima. Até a próxima. E valeu! Valeu! Descabeçudos! Descabeçudos! Beleza. Fechamos dois. Fechamos dois.